Música Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Testemunha conta tudo caso Vitória Polícia Civil conclua inquérito sobre morte da menina em Araçariguama. A investigação não tem dúvidas da participação dos três suspeitos presos no crime. Vitória Gabrieli foi encontrada morta oito dias após desaparecer ao sair para andar de patins. Polícia Civil concluiu inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. O caso foi entregue ao Ministério Público em São Roque, São Paulo nesta quinta-feira. 5. Conforme divulgado por fontes ouvidas pela TV, tem nesta sexta. 6. Os laudos da perícia que ainda não foram emitidos serão anexados ao processo assim que concluídos. Ainda conforme a Polícia Civil, a investigação não tem dúvidas da participação dos três suspeitos presos no assassinato de Vitória Gabrieli. Veja tudo o que se sabe sobre o caso. Como o caso está sob sigilo da Justiça, os detalhes sobre o papel de cada suspeito na autoria do crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de R$ 7 mil de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.